Bom dia pessoal, hoje eu e o meu parceiro aqui, vamos fazer o primeiro supe do Vinci, o Vinci vai subir na prancha, mais tarde a gente vai depois mostrar pra vocês, ele tá falando que é a segunda vez, então vamos ver, ah é? Ah, subiu, você já subiu, mas você ainda não andou, quem nem vai andar hoje, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL